Durante a operação policial realizada nessa área próxima à cabeceira da ponte, que liga o setor sul ao setor universitário, policiais militares do CP Cães e do BEP, que é o batalhão especializado em policiamento de eventos, encontraram cerca de 15 usuários de drogas. No local, os policiais apreenderam drogas, cachimbos para fumar craque, facas e até uma pistola de cola quente, que estaria sendo utilizada como arma para abordar pessoas que passam pela região. Cães farejadores foram utilizados na operação. Os pequenos crimes nas proximidades do Cepal do setor sul chamaram a atenção dos policiais. Nós, que temos a sede do batalhão aqui próximo, fizemos uma operação com o CME, o Comando de Missões Especiais, que faz parte dele o BEP, o choque, a CP Cães. E aí nós aqui com o BEP e a CP Cães fizemos essa pequena operação para poder fazer abordagem a esse pessoal aqui em situação de rua, aqui próximo ao Cepal do setor sul. Os cachimbos para fumar craque foram encontrados com as mulheres. Pedras de craque estavam na bolsa dessa travesti. São tantas pessoas no local que eles colocaram camas, fizeram cercados com cobertores e até montaram barracas de praia no gramado. A biqueira, como eles chamam, estaria funcionando como ponto para a venda de drogas. O subcomandante do BEP mostra o buraco aberto pelos usuários de drogas, embaixo da cabeceira da ponte. O local serve como esconderijo e até para a prática de sexo entre eles. Aqui eles escondem produtos de furto, aqui eles fazem uso de entorpecente. E olha só o tamanho desse espaço. Está escuro, porque aqui fica embaixo do viaduto. Mas é um espaço muito grande e que serve para esse esconderejo, vulgarmente chamado de Mocó. Na mureta de acesso à ponte, as pichações mostram que essa área estaria sendo comandada por traficantes ligados a uma facção criminosa, que fazem até ameaças para quem praticar crimes no local. Essa é uma forma de evitar a polícia na região. Por três dias seguidos, o cinegrafista Kleber Souza registrou imagens da movimentação na biqueira. O entra e sai de usuários de drogas das barracas improvisadas com cobertores ocorre a todo momento. As barracas foram feitas no vão embaixo da ponte. Eles têm acesso ao local tanto pelo Cepal do Setor Sul quanto pela marginal Botafogo. Um pouco mais à frente, próximo à avenida que liga o Cepal ao Jardim Goiás, estão montadas as barracas de praia e as tendas feitas com tecidos. O problema dos usuários de drogas, que estão tirando o sossego de moradores e comerciantes da região, foi repassado pelo comando aos policiais militares ainda no Batalhão do BEP, que é ligado ao Comando de Missões Especiais da PM Goiana. Do batalhão, os policiais seguiram em comboio até a ponte próxima ao Cepal do Setor Sul. Nenhum dos frequentadores do local estava com documentos. Duas pessoas que estavam com drogas foram detidas pelos PMs. De acordo com o Major Volney Ferreira, a Prefeitura precisa fechar a cabeceira da ponte para impedir que o local continue servindo como moradia para os usuários de drogas. Durante a operação policial, o militar afirmou que é mais um problema social que de segurança pública. É um esforço de vários órgãos, né? Que a gente tem que ter um acompanhamento deles na retirada para um abrigo, para um acolhimento e depois algo no sentido de uma profissionalização para poder retirar eles da rua. Mas a gente tem uma grande dificuldade porque grande parte dessas pessoas já foram acolhidas, já foram retiradas, já foram levadas para abrigos, mas eles fazem a opção de retornar para as ruas. Então, o simples fato de estarem nas ruas não é crime, né? Não, não, não é. E eles fazem essa opção, né? De estar na rua. Diretora de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Goiânia, Margarete Sarmento, reconhece o problema, mas afirma que não é uma tarefa fácil retirar os viciados em drogas das ruas. A maioria recusa a ajuda e até impede a aproximação dos funcionários da secretaria. Esse assédio, né, que a rua tem de ter Goiânia, principalmente a cidade que todo mundo ajuda, dá coberta, dá isso, aquilo, o outro, e o tráfico. Da ponte sobre a marginal Botafogo, os policiais militares seguiram para essa casa abandonada, que fica na rua 83 e que estaria servindo como esconderijo para traficantes e usuários de drogas. O local está tomado pela sujeira. Os papelões e até colchões indicam que o imóvel realmente se transformou em um mocó. Nessa outra ponte, que também fica sobre a marginal Botafogo, na Avenida 10, entre a Praça Cívica e a Praça Universitária, nossa equipe também flagrou vários usuários de drogas. Homens e mulheres estão se abrigando embaixo dessa tubulação que separa as pistas da ponte. Colchões e até um carrinho cheio de roupas podem ser vistos no local. A ciclovia foi ocupada pelos usuários de drogas. Quando o dia amanhece, eles retiram as roupas e colchões e levam para a praça, que fica perto dali. A cabeceira da ponte da Avenida 10 também se transformou numa boca de fumo. A venda de drogas é feita principalmente embaixo da ponte. Muitos descem pela lateral para comprar ou usar drogas. Essa mulher, aparentando estar grávida, é uma das frequentadoras do local. Já esse jovem, que seria um dos traficantes da boca de fumo, sai da ponte contando o dinheiro que teria recebido como pagamento pela venda de drogas. Ele conta as notas enquanto caminha pela Avenida 10. Essa situação não é nova, mas vem se agravando nos últimos anos em Goiânia. Tanto que um levantamento feito pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Goiânia mostra que pelo menos 300 pessoas estão vivendo nas ruas da capital, a maioria viciada em drogas. Um desafio para o poder público, já que o poder público não pode obrigar essas pessoas a saírem das ruas. Pessoas que estão vivendo debaixo de pontes, viadutos, marquises e outros locais públicos. A interação compulsória também é proibida por lei, ou seja, o poder público não pode obrigar essas pessoas a irem para as clínicas de recuperação ou abrigos. E acaba virando um problema de segurança pública, já que os traficantes estão cooptando esses usuários de drogas, que acabam virando aviõezinhos. Ou seja, eles vendem drogas para sustentar o vício. O rapaz que foi flagrado por nossa equipe contando o dinheiro próximo à tubulação da ponte da Avenida 10 seria um dos líderes dessa boca. Ele comandaria os aviõezinhos da região, que repassam a droga para os demais usuários em troca de pedras de crack. De acordo com esse sociólogo, pesquisador sobre droga e violência, existe uma hierarquia no submundo do tráfico. Quem entra no tráfico, ele não entra com dinheiro para se tornar empreendedor de si, de se tornar autônomo nessa dinâmica. Então, normalmente, ele vai pegar uma substância de algum traficante já da região, alguém que comercializa, e ele vai começar a pegar essas substâncias, vender, até mesmo porque tem um território, né? Ele vai pegar essas substâncias, vai vender e vai repassando. E vai montando uma relação de confiança com esse fornecedor. E a partir do momento que ele vai crescendo, esse fornecedor também cresce, porque aviãozinhos que estão próximos a ele também vai crescer nessa dinâmica. E aquele cara que tinha uma boca e fornecia para esses aviãozinhos, esses aviãozinhos começam a ter suas próprias bocas e ele se torna patrão. Então, ele para de ser o varejista desses aviãozinhos e começa a ser um fornecedor de bocas. Então, você tem essa dinâmica de crescimento. A uma quadra dessa ponte da Avenida 10 funciona um projeto social da Prefeitura de Goiânia, voltado para o atendimento a usuários de drogas e moradores de rua. Mas a presença de traficantes estaria atrapalhando o trabalho de resgate dos viciados em drogas. Eles não nos intimidam, mas intimida as pessoas, que são os usuários, para eles mesmos terem resistência conosco. Muitas vezes as meninas da abordagem já chegam com coletim, quando elas já estão chegando, eles falam assim, não, 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 nós não queremos nada não. Informações levantadas pela polícia mostram que essas bocas de fumo são administradas por traficantes diferentes. Nas proximidades, o Cepal do Setor Sul tem um dono, como eles chamam. Já na Avenida 10 tem outro. Um outro traficante comandaria a venda de drogas na Avenida Independência, nas proximidades do Terminal Rodoviário. E pelo menos três teriam loteado a região de Campinas, na Praça da Matriz e na Praça do Chafariz. Um não vende drogas na área do outro. Tanto a polícia quanto a Secretaria de Assistência Social vem tentando convencer as ONGs e entidades filantrópicas a diminuir a distribuição de comida e cobertores nas ruas de Goiânia, para forçar os viciados em drogas a aceitarem ajuda e tratamento em comunidades terapêuticas. Apesar de bem intencionado, o trabalho dos voluntários estaria contribuindo para fixar os usuários de drogas nas ruas. Aqui ele está tranquilo. Ele tem toda, vamos colocar assim, uma estrutura de acolhimento para ele. Ele tem alimentação, praticamente todos os dias a qualquer hora, porque tem sempre alguém ajudando. Tem o local que ele está aqui, que ele acabou invadindo o espaço público, né? Para poder ficar. Não é incomodado. Então, para ele está cômodo, né? Esse assistencialismo, muitas vezes, que existe, porque às vezes, quando não é no amor, é na dor. Às vezes, se eu estou passando mal, eu estou com febre, eu estou ruim, eu vou querer ajuda. E muitas vezes, se eu estou bem, se eu tenho comida, se eu tenho um cantinho quentinho para dormir, eu estou ali com... É como se a gente tivesse férias o dia inteiro, você entende, Luiz? Você está ali com uma roda de amigos, conversando, tomando uma pinguinha, compartilhando um garrotezinho. E o tráfico nos atrapalha muito também, sabe? E eles, às vezes, querem sair e falam, olha, eu não posso sair, porque se eu sair daqui, eu vou ser morto. E aí E aí E aí Obrigado.